Fala galera! Ano novo, visual novo, e antes de mais nada eu preciso pedir desculpa pra vocês pela demora em gravar esse vídeo, pra gravar vários vídeos inclusive, porque o fim do ano foi de lascar. Mas, tamo aí de volta e eu tô trazendo pra vocês uma surpresa. Ha! Eu tava pra gravar esse vídeo desde o dia 15, quando eu fui na estreia do filme Star Wars, achei muito legal. Esse personagem aqui roubou a cena do filme, foi muito interessante e eu percebi que várias coisas começaram a surgir na internet, desenhos, eu achei interessante gravar de repente um vídeo mostrando como é simples fazer esse personagem, uma vez que ele basicamente é composto por uma esfera e meia. Então, acompanha o nosso vídeo aí, que você vai ver como eu fiz esse desenho. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí, gostaram do vídeo? Maravilha! Então, curte, compartilha, mas principalmente se inscreva no nosso canal. E se você quer levar o BB-8 pra casa, você vai ter que fazer o seguinte. Eu tô lançando aqui uma promoção igual à promoção anterior do R2-D2, onde você vai escrever uma frase. Por que é que você merece levar o BB-8 pra casa? A frase que tiver mais curtidas leva esse desenho. Eu posto pra vocês, ou então eu entrego em mãos pra quem morar aqui por perto. Não perde tempo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.